Eu posso recorrer de um pedido de benefício, seja ele de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, BPC, aposentadoria por invalidez, se ele for negado, eu posso entrar com recurso? Eu posso fazer esse pedido sem contratar, sem ser através de um advogado? Eu, pessoalmente, posso comparecer à agência do INSS requerendo meus direitos? Pois é, pessoal, bom dia, é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Eu espero que você que esteja com algum problema, que teve algum benefício negado ou cancelado, que você encontre aqui as respostas que você está precisando. Você pode recorrer ao ter o seu pedido negado pelo INSS. Por causa da facilidade de recorrer ao benefício de aposentadoria nos dias de hoje, isso nós temos que também falar, pessoal. Antigamente era um problema para você conseguir fazer um pedido de aposentadoria. O que aconteceu? A internet, o portal Meu INSS, facilitou tudo isso. Hoje, você sem sair de casa através do seu celular, do seu smartphone, abaixando o aplicativo Meu INSS, você consegue fazer o pedido de aposentadoria da sua casa. Você consegue saber o extrato do seu pagamento, você consegue ver os seus empréstimos consignados, você consegue fazer o pedido de uma revisão, você consegue marcar perícia, você consegue pedir uma segunda via de um processo, você tem diversos benefícios que antes não existiam. Então, eu sempre falo, o portal Meu INSS, ele é muito importante. Muitos segurados realizam o requerimento por conta própria. Será que isso é bom? Será que isso é legal? O que não se atentam aos requisitos exigidos pela legislação, quer dizer, o conhecimento legal, que seria o conhecimento das leis, que um advogado tem, é claro que quem não é formado, não vai ter essas informações, não vai saber exatamente o que é necessário ser feito. Então, justamente pelas facilidades que tem hoje, qualquer um, ah, eu acho que acredito que eu já tenha direito à minha aposentadoria. Vou no INSS, ou então até mesmo pelo portal Meu INSS, se peço a minha aposentadoria, daqui a alguns dias eu recebo. Não, sua aposentadoria foi negada. Por que será? Por isso que o número de aposentados que estão aguardando na fila no INSS, também correm um grande risco de terem os seus benefícios já negados. Por quê? Nós vamos saber aqui. Uma das coisas mais importantes que você tem que ter consciência e fazer para não ter qualquer benefício negado. Qualquer pedido que você fizer ao INSS negado, você deve atentar a todos os documentos. Os documentos são importantíssimos. Nós temos muita reclamação de pessoas que passam por perícia e mesmo com toda a documentação, com laudos atualizados, com tudo, o INSS ainda nega o benefício. Vocês imaginem se você levar um documento rasurado, se faltar um documento, se o documento não for atualizado, não for legível, o que acontece? Então vamos lá. Os pontos que nós devemos atentar. Se tem carência, o que é isso? A idade e o período que você contribuiu é o exigido por lei para ser concedida a aposentadoria. Aqui no canal nós temos um vídeo que eu falo sobre isso também. Verificar no Cadastro Nacional de Informações o KINIS. O que é o KINIS? O KINIS é o histórico de todas as suas contribuições desde o seu primeiro emprego. Se estão corretas, se essas contribuições foram vinculadas durante o seu período de trabalho. Tudo isso tem que ser verificado. Verificar se todos os documentos estão legíveis para que o INSS possa realizar uma análise, principalmente a carteira de trabalho. Tem gente que não é falando, mas quem não cuida do documento, quando vai precisar depois de uma certa idade, está amarelado, embolorado, rasgado, em cima de datas, em cima de nomes. Tudo isso é motivo para o INSS negar qualquer pedido. Então é muito difícil você conquistar alguma coisa se tiver com algum desses problemas que eu estou falando aqui. Agora, o que pode ser feito se acontecer do seu benefício for cancelado? Você deu a entrada por conta própria, por exemplo, no seu pedido de aposentadoria. O ideal é que você faça isso através de um advogado especializado em previdência. Por quê? Porque ele vai analisar se há justificativa, por exemplo, da negativa do benefício, o que o INSS é legal, esse advogado, ele conhece a lei e ele vai saber quais os caminhos que ele deve percorrer para conquistar, lá no final, a concessão desse seu benefício. O que ele pode fazer? Realizar um recurso administrativo, utilizar para contestar a justificativa de negação do INSS, utilizando-se de uma nova alegação no mesmo pedido que você fez o pedido benefício. Ingressar com o processo judicial. Quando você chegou à conclusão que o INSS não vai mudar o entendimento, ele vai continuar negando o seu benefício, os caminhos seriam o processo judicial. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ficado muito claro para você. Você pode recorrer ao INSS no recurso administrativo, mas 99% desses recursos são negados. Judicialmente, há uma fila de espera muito grande. É preferível que você atente antes de, ah, se negar eu entro na justiça. É melhor que você arrume toda a documentação, deixe tudo certinho para ser analisado e ter uma chance de não ser negado o seu pedido no INSS, que assim você vai evitar grandes dores de cabeça, tá? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, sugestão, reclamação, e aberto. E nós vamos responder assim que possível. Um forte abraço a todos, uma boa semana e que Deus nos proteja. Tchau.